Na zona rural de Araçuaí, um homem foi preso depois de tentar atacar a companheira dele dentro de um posto de saúde no povoado das Neves. Ué, Cruz Credo! Dentro do posto de saúde? Ué! A vítima estava em atendimento quando o suspeito tentou invadir o local usando o soco inglês. Que que é isso, Jarão? Aquele trem que a pessoa coloca assim no... Pra furar a pessoa? Eu, hein? Ué, Ivan! Você tá de volta pra contar esse caso pra gente, por favor. Pois é, Nicomedes, além do soco inglês, tinha também arma de fogo, mas estava em outro lugar. Deixa eu contextualizar como que tudo aconteceu e você vai saber também onde estava esta arma de fogo. De acordo com as informações passadas pela PM, essa mulher mantinha um relacionamento com este homem há pelo menos cinco anos. Eles, inclusive, têm uma filha de três anos de idade. A mulher relatou para os policiais que eram frequentes as ameaças de morte e também as agressões. E que a convivência com ele estava insustentável. Por isso, ela foi até o posto de saúde na zona rural da cidade de Araçuaí para pedir ajuda. Porém, o homem também foi atrás, chegou na unidade hospitalar enfurecido, utilizando esse soco inglês. E foi contido por funcionários do posto que não deixaram ele acessar as dependências internas da unidade para tirar a mulher de lá. Os funcionários também acionaram a polícia militar, que começou a fazer um rastreamento. O homem já tinha saído do posto de saúde. Os policiais fizeram as diligências, as buscas e conseguiram encontrar o suspeito na rua. Então, ele foi abordado e com ele foi encontrado esse soco inglês. Os policiais também pediram que ele a levasse, né, os militares até a residência em que morava com a mulher. Porque ela disse aos policiais que ele tinha uma arma de fogo. Os policiais, então, foram até esta casa, no endereço em que os dois viviam juntos. E lá dentro de um quarto, encontraram uma espingarda de fabricação caseira. Nicomedes Arma foi apreendida, também o soco inglês apreendido e este homem conduzido à delegacia de polícia. É, passa vergonha, fica todo mundo comentando. É, pra que isso, né, gente? Nossa, Deus. Tudo da hora, não tá falando isso aqui. É, parabéns à polícia aí que agiu, né?